Vai começar agora, começar a contação, se prepara minha gente, abra o seu coração. Oi gente, estou aqui mais uma vez para contar uma história para vocês, tudo bem? Então vamos lá, hoje vai ser Léo e a baleia, ok? Então vamos para a contação. Léo morava com seu pai e seis gatos à beira do mar. Todos os dias pela manhã, seu pai saía com seu barco de pesca, bem cedinho mesmo, bem cedinho, e só voltava ao anoitecer. Um belo dia, um forte temporal veio sobre aquele lugar, mas uma chuva muito forte mesmo. E quando tudo passou, Léo saiu de casa para ver o que tinha acontecido, porque aquele temporal havia destruído tudo o que estava ao redor, tudo. E Léo saiu e começou a caminhar pela praia, com seu carrinho e com seu baldinho. E ao caminhar, ele avistou algo, algo que de longe ele não conseguia saber o que era. De repente, ao caminhar, chegando bem pertinho, Léo viu, viu que era um filhote de baleia. Quando ele viu aquele filhote, ele começou a pensar, um filhote de baleia, ele não pode ficar muito tempo fora d'água, eles não gostam, não pode ficar assim. E começou a pegar o baldinho dele e jogar água, e começou a jogar água naquele filhote de baleia. Mas ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, pensou Léo. Ele rapidamente pegou aquele filhote de baleia, colocou no seu carrinho, começou a puxar. O que que Léo pensou? Levar para casa. Ele queria fazer com que aquele filhote de baleia se sentisse muito bem. Chegando em casa, ele já estava pensando o que fazer. E ele queria colocar, e colocou, aquele filhote de baleia dentro da banhinha. É, ele começou a pensar que queria fazer com que aquele filhote de baleia se sentisse muito bem ali na casa dele. Olha, ele começou a contar histórias sobre a ilha, e o filhote de baleia era um ótimo ouvinte. Mas Léo começou a ficar preocupado. E quando o pai dele chegasse, o que que o pai dele ia fazer? O pai dele ia ficar bravo. Bom, começou o anoitecer. O pai de Léo chegou em casa. De imediato, correu tudo bem. Léo conseguiu guardar o segredinho dele, ó, direitinho. Mas numa hora, o segredo dele foi descoberto. Tudo bem. E teve uma hora que o pai dele estava na sala assistindo televisão, e ele conseguiu passar quietinho com o lanchinho pra baleia. Mas chegou o momento. Léo estava no banheiro com a baleia, e de repente seu pai entra. Mas o pai de Léo não ficou bravo. Pelo contrário. Ele começou a refletir que ele não entendia, ou melhor, como ele não sabia que o filho dele se sentia tão sozinho assim. Ele começou a refletir sobre isso. Mas ele começou a explicar pro Léo também. Dizer pra ele assim, meu filho, o lugar dela não é aqui. Ele começou a explicar pro Léo que o lugar da baleia era no mar. A casa da baleia era no mar. E ele explicou aquilo pro Léo. E logo, eles saíram com aquele filhote de baleia, no barco de pesca. Os dois juntinhos. No barco de pesca do pai de Léo. E eles foram para o mar. Pra poder colocar aquele filhote de baleia no lugar onde ele verdadeiramente se sentia em casa. Léo entendeu. Mas ficou um pouco triste de ter que dizer adeus pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga. Mas ele ficou alegre ao mesmo tempo, porque ele tinha o pai dele ao lado dele. Ele estava passando por tudo aquilo, mas quem estava ao lado dele? O pai... Bom, Léo chegou a se despedir da sua amiga. Mas ele não perdia esperança. E todos os dias, todos os dias, Léo pensava que ele um dia ia reencontrar a sua amiga. Então, essa é mais uma história pra vocês que eu deixo com muito carinho. Beijo!